Senhor presidente, senhores parlamentares, público presente, diversos amigos, Santana, Chico, presidente do Conselho Municipal de Saúde, que falou aqui hoje, Marcelo, internautas, demais, boa noite. Eu teria aqui vários temas para falar, coisas que aconteceram na cidade, mas não tem jeito, tenho que fazer uma seleção aqui e tentar falar daqueles que eu julgo mais prioritários. Eu quero trazer uma informação nova sobre a questão do projeto da Sanebave e falar também de algo muito novo sobre os medicamentos na Santa Casa. São questões que ainda não foram tratadas de forma alguma nessa cidade e vou trazer aqui na noite de hoje. Mas, antes disso, eu quero aproveitar a presença do Francisco Albino, Chico, presidente do Conselho Municipal de Saúde, agradecer a presença dele por tratar aqui de um tema tão importante, que é a questão da saúde do trabalhador. Estamos no que seria a semana do 28 de abril. Acho que o movimento sindical, nesse momento, está mais orientado a debater o problema da precarização, da terceirização e da reforma da Previdência. Então, eu acho que o centro das questões trabalhistas, nessa semana e provavelmente nos próximos meses, vai ser conseguir barrar no Congresso Nacional reformas que sejam contraproducentes, que sejam abusivas e que retirem direitos conquistados historicamente pelos trabalhadores. E, nesse sentido, Chico, quero aqui deixar o meu apoio. Estarei presente nas atividades que conseguir, agenda, que eu tiver a possibilidade, pode contar com a gente. Vou manifestar, de mais diversas formas, contrário a essas medidas. E acho que é fundamental que, inclusive, o Conselho Municipal de Saúde, como você bem fez hoje aqui, se coloque de uma forma clara, contrariamente. Segundo ponto, antes dos dois temas principais, infelizmente eu tenho que voltar aqui e cobrar da Prefeitura de Vinhedo e aproveitar até a presença do Chico, nesse caso, por uma outra questão, que é as ambulâncias do município de Vinhedo. Hoje eu estava na Câmara, na parte da manhã, foram acionados os serviços de 193 e 192, e a cidade de Vinhedo não tinha ambulância para três pessoas. Gente, é vergonhoso, é absurdo, é inaceitável. E não é uma questão que surgiu semana passada e que o governo não teve tempo de se adequar. As ambulâncias vão para o conserto e não voltam. E tinha lá uma cláusula que garantia que, inclusive, os valores são gigantescos, eu não sei o que aconteceu no meio dessa confusão toda, as ambulâncias não voltam. Tem seis ou sete veículos da Secretaria Municipal de Saúde no pátio do CERM, da Secretaria de Serviços Municipais. Inclusive uma UTI móvel. Não é possível uma cidade como essa, com os recursos que ela tem, achar que essa situação é normal. Fica aqui a minha indignação, o meu desprezo, eu não sei mais o que falar em relação a essa imobilidade, essa incompetência do governo municipal para deixar... Não é só isso, gente. Vinhedo tem ambulância. Não é nada mais do que isso. Ninguém está pedindo aqui para ter estátuas, para ter coisas de luxo. Secretário de Saúde, prefeito municipal, permitam que vinhedo tem ambulâncias. Isso é uma vergonha o vereador ter que subir aqui para pedir. Eu peço. O último ponto, antes de falar dos temas principais, é a questão do plano plurianual. Eu observei que o prefeito municipal anunciou que já iniciou as conversas internamente com os secretários de governo, mas o que a gente espera e solicita ao governo é que esse debate ultrapasse as paredes do Poder Executivo, ultrapasse as paredes da Sanebave. E chegue à população. Esse processo previsto na Constituição Federal, na lei que regulamenta a questão fiscal, a lei de responsabilidade fiscal, na lei orgânica de vinhedo, enfim, todas as legislações que tratam do tema, é dito que esse é um processo de planejamento participativo de quatro anos de governo. Então, não é uma questão para, burocraticamente, o prefeito pegar alguns números e debater. Não é que não pode. Ele até pode e deve debater com os secretários. Mas, prefeito, tem que levar isso para as ruas, para a internet, para os bairros, para as comunidades. Claro, a gente sabe que, muitas vezes, o que é dito aqui, eles até riem, em algumas reuniões. Mas, a gente faz o papel, o que eu acho que é o papel do vereador, pedir para que o governo faça do Plano Plurianual, o PPA, um processo de planejamento participativo. Vamos lá aos temas que eu tirei para falar na noite de hoje. O primeiro deles é sobre o projeto aprovado de reestruturação administrativa da Sanebave, que se tornou lei, deve ser promulgado essa semana, até porque a estrutura administrativa da Sanebave será extinta no final do mês de abril. Olhando os arquivos da Câmara Municipal de Vinhedo, nós encontramos aqui um requerimento de autoria do vereador Valdir Barreto, datado de 15 de outubro de 2015. O vereador Valdir Barreto pede para a Sanebave, à época, falar se existia algum procedimento sobre plano de cargos e salários e responder isso oficialmente. Pois bem. O então superintendente, em 2014, havia deixado um plano, o Daí Fernando Serafim, por aconselhamento do senhor Luiz Francisco Beltramini, acho que é o Beltramini, o diretor administrativo, e foi usado naquele momento R$ 77.750,00 dos cofres públicos para, em meados de 2014, se fazer um plano de cargos e salários e uma reestruturação administrativa para a Sanebave. O que ocorre? Ocorre que esse dinheiro foi praticamente jogado fora. Primeiro, porque deixou-se estourar. Está certo? Foi em meados de 2014. Esperou o Tribunal de Justiça, a Procuradoria de Justiça, decretar a inconstitucionalidade, deu a confusão toda na cidade e não usaram o projeto que não era só de plano de salários, era também de reestruturação administrativa. E, segundo, vejam só o que fala a Sanebave, não são minhas palavras. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no relatório de exame de contas do exercício de 2012, apontou como ocorrência passível de macular aprovação das contas, vereadores Sandro Rebeca, Edson Pecê e Edu Gelme, que, junto comigo, votaram contrariamente ao projeto, pois que, manifestamente inconstitucional, assim transcrito. O quadro de pessoal vigente, definido pela Lei Complementar 109 de 2011, manteve os mesmos vícios da estrutura de cargos anterior, declarado inconstitucional. Majoração do número de cargos, ou seja, aumento do número de cargos, comissionados que não apresentam característica de direção, chefia, assessoramento, descumprindo o artigo 37 da Constituição Federal. Tal apontamento justifica, em seja, a tomada de iniciativa por parte da Sanebave, no sentido de revisar a estrutura organizacional e a implantação do plano de cargos e salários, nos moldes estabelecidos pela Constituição Federal. Ou seja, o plano de cargos e salários e uma nova estrutura administrativa da Sanebave já era para estar aqui há dois anos atrás. Não chegou, deixou-se estourar, até depois, quando a gente já tinha reprovado, chegou aqui na Câmara um negócio desse tamanho, não sei quantas, duas mil páginas, não sei quanto é aquele plano de cargos e salários. Mas a estrutura administrativa e o plano de cargos e salários, eles têm que estar em harmonia, em sincronia, com o que foi estudado. Isso que deveria ter sido enviado para a Câmara. E não foi pouco dinheiro, não, gente. Foi 75 mil reais aqui. Foi muito dinheiro. E aqui a Sanebave reconhecendo os vícios existentes na estrutura e os problemas existentes na estrutura daquele momento. Só para aqui adicionar um elemento importante ao debate que a gente travou aqui na semana passada. Medicamentos. Não sei os vereadores mais antigos, acho que já conhecem a minha postura, os mais novos estão aprendendo a conhecer, mas eu garanto uma coisa, nenhuma das denúncias, nenhum dos problemas que a gente trouxe aqui nessa tribuna se mostraram falsas. Nenhuma. desafio qualquer vereador a trazer aqui, desde o meu início do mandato, algo que a gente tenha trazido aqui e que não tinha relação com a realidade. E a questão dos medicamentos se travou uma batalha simbólica na cidade, onde se tentou desmoralizar eu e o vereador Edson PC. Enquanto estavam em um ambiente político, situação versus oposição, de certa forma a gente leva uma certa desvantagem, porque a gente fala e vem aquele monte de gente, a máquina, os cargos, um monte de gente aqui na Câmara, tentar nos abafar. O problema é quando entram os órgãos técnicos. E agora, eis que chega o laudo técnico do Conselho Regional de Infermagem. Se eu fosse das áreas que emitiram aquelas notas e eu lesse esse relatório, eu ia ficar alguns dias sem aparecer na rua se eu não pedisse demissão do cargo. O Conselho Regional de Farmácia acabou com as notas da Prefeitura. Não é que minimizou, acabou. ponto a ponto, vereador Paulinho Palmeira. Eu vou aqui só mencionar alguns, porque a gente ainda está estudando. Chico, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde. Mas, por exemplo, a quantidade registrada de medicamentos não corresponde ao que está lá na Santa Casa. E os números são escandalosos. Eu vou dar um exemplo, vou pegar um medicamento importante, que é um psicotrópico, o diazepam. A Prefeitura fala que tem 19.500 unidades de diazepam para serem dispensadas. lá naquele quartinho da Santa Casa tem 1.500 unidades. A pergunta óbvia, cadê os outros 18.000? Cadê os outros 18.000 de diazepam? Me permite fazer qualquer tipo de elaboração. Pode ter sido dispensado erroneamente, pode ter sido um erro de digitação, pode ter sido vendido no mercado negro. Me permite fazer qualquer tipo de especulação. Pelo fato de se insistir e tentar, na marra, desmoralizar os vereadores. E aí vem um negócio desse e acaba com os argumentos técnicos e políticos emitidos insistentemente na internet e aqui na Câmara de Vinhedo. Foi falado e reproduzido, inclusive, por vereadores que a maioria dos medicamentos eram muito antigos. Era de quatro, cinco anos. Nota do Conselho Regional de Farmácia. Confrontando os dados informados anteriormente pelo senhor Alexandre Viola, que os resíduos se tratavam de medicamentos vencidos na rede municipal de saúde, acumulado no período de quatro a cinco anos, conclui-se que os pronunciamentos do atual secretário de saúde são infundados. Isso que é uma vergonha. Eu ficaria com vergonha. Gente, 6%. 6% não é recente. 94% dos medicamentos encontrados na Santa Casa são do ano de 2016 ou do ano de 2017. Então, alto lá quando forem tentar desmoralizar aqueles que estão fiscalizando, estão cumprindo o seu dever. E eu não tenho como esticar aqui, mas é item a item, item a item que o Conselho Regional de Farmácia desmoraliza as notas da Prefeitura de Vinhedo. Vou pegar mais uma aqui porque o meu tempo está acabando. Foi dito que aquele monte de medicamento eram medicamentos da lista estadual, que a culpa era do Alckmin. Primeiro que, mesmo que fosse da lista estadual, tinha que ter um cuidado. Mas isso também é mentira. 19% é da lista estadual. 81% é da lista municipal. Gente, foi encontrado um monte de medicamento, inclusive um medicamento o vereador Edson Pesce já tinha mencionado, um medicamento contra o câncer. Se chama Zoladex. Tinha lá uns 10 medicamentos desses. O problema é o seguinte, cada um desses custa R$ 1.162. Medicamentos ainda não vencidos. Tem aqui todos os nomes, as quantidades. Tinha seis tipos de medicamentos não vencidos. Vou repetir. Não vencidos. Não era só a lidocaína que foi travada aquela batalha. Eram seis tipos de medicamento. Além da quantidade gigantesca de medicamentos, de procedimentos que foram aqui registrados pelo Conselho Regional de Farmácia, que são procedimentos totalmente inadequados, totalmente inadequados, inclusive é falado que o Vinhedo não possui um padrão de controle de medicamentos vencidos. Então, gente, eu vou querer depois ouvir aqueles que nos atacaram de forma feroz e sistemática sobre esse relatório aqui. Isso aqui ainda vai dar muito o que falar. Obrigado a todos.